É um poeta, Selmo Vasconcelos, que se estreia na Rádio Manaus Cedas. Selmo Vasconcelos, assim é que é. Minhas flores, hoje me matas violentamente. Com este machado, mas amanhã, das minhas flores te farão uma coroa. Do meu calo, tua urna mortuária. Ai sim, irás de encontro com a minha raiz. Mas, eu te esperarei lá em baixo. Selmo Vasconcelos, a quem Marcos Dany, poeta, valente e grande amigo, responde desta forma. Marcos Dany, poeta e sonho O poeta sonha com sonetos, versos livres, redondilhas e alixandrinos. O poeta sonha com as estrelas, que desenhava no chão, inspiração de menino. O poeta brinca com as nuvens e provoca uma chuva de passarinho. Nas asas da sua imaginação, voeja o universo inteirinho. O poeta canta, ri e chora, entre risos e lágrimas, seus versos de clama. Escancara a porta do seu coração a tudo aquilo que ama. Gente, bicho, flor, rio, mar, céu, sol, estrela, chuva, mato, pedra, música, paz e paz. Mas o que o poeta mesmo sonha, sob o esplendor da noite enluarada, é sentir o amor explodir no corpo desnudo da sua musa amada. O poeta, Marcos Danim, este segundo poema, e Selmo Vasconcelos, o primeiro poema, a que os une aqui na poesia e na amizade. Recitado a partir de Portugal, para os poetas, autores, e para a Rádio Manelostar, a exíntese o seu grupo, Memória e a Poesia, a partir de Portugal, por Manuel Jorge.